Bom, então tá aí o lançamento Mibro Air Eu já trouxe um vídeo sobre ele, um relógio bem interessante, bem completo E nesse vídeo eu quero tirar algumas dúvidas de quem tá interessado no produto O meu tá chegando, assim que chegar eu avalio, faço um review completo pra vocês Enfim, então se você quiser comprar o Mibro Air, na descrição tem o link dessa página O vendedor que eu comprei o meu Air Então é bem confiável, uma nota bem alta e tal Eu gostei bastante por ser um vendedor bem qualificado O frete tá grátis, o preço realmente tá bem interessante Tá um preço bem legal Então, descrição tem o link, tem também o link aí dos meus grupos do Telegram Pra quem quiser participar Bom, vamos lá, pra quem não sabe, essa marca Mibro faz parte aí do grupo Xiaomi Então é uma marca bem legal, nova, mas bem legal já com um produto de qualidade E uma qualidade garantida, porque a Xiaomi realmente é muito boa, faz produtos top sem dúvida alguma Aqui na página tem o cupom de desconto, não sei se tá funcionando ainda, mas tem aqui o cupomzinho Nesse player você consegue ter todos os dados aí do smartwatch, tem um videozinho aqui bem completinho Enfim, uma coisa que ele é muito interessante é no visual O LS05 ele veio com um visual um pouco mais sofisticado na época E isso foi bem interessante, chamou muita atenção da galera Um produto aí mais barato com um visual mais sofisticado E aqui não é diferente, ele é ainda mais sofisticado que o LS05 O visual dele é muito top, até parece ser um relógio bem mais caro do que ele realmente é Então muito interessante Ele vai ter 12 modos de esporte, enfim, monitoramento avançado aí de sono O visual dele é todo trabalhado em metal, bem bacana Enfim, vou descer aqui e dar uma olhada nas especificações do produto Vou tentar tirar algumas dúvidas da galera Você escolhe aqui a opção também com pulseira extra, infelizmente não tem outra cor disponível Somente o preto básico, mas enfim Descendo aqui, o relógio contém, contém não, tem o seu próprio app Que é o Mibrofit, isso é bem legal A marca conseguiu aí ter o seu próprio app Então isso faz com que atualizações normalmente sejam mais rápidas Normalmente marcas que dependem de um app de terceiro Quando dá um problema fica muito demorado para resolver esse problema Quando a marca tem o seu próprio app, se dá algum bug, algum probleminha Ele consegue resolver facilmente e isso é muito bom Bluetooth 5.0, IP68 Aqui tem todas as informações da tela Uma tela TFT com bastante qualidade A resistência do produto é bem alta Principalmente em baixas temperaturas, até menos 20 graus Enfim, então você tem todas as informações resumidas aqui Descendo, vamos lá para as fotos e especificações aqui do produto No caso ele traz esse visual mais quadrado, que eu gostei bastante Aqui na frente é até parecido com o LS, mas aqui na lateral ele é diferente Ele é mais quadrado, um design mais limpo até Eu gostei muito desse visual Até o botão traz esse conceito, muito, muito bacana mesmo Atrás é tipo um black piano, bem legal O sensor que aparentemente funciona bem E aqui o carregamento O sensor no review eu trago para vocês um teste completo Mostrando se realmente funciona Acredito que sim, funciona bem Uma pena que não tenha disponível essa cor aqui Muito bonita essa cor Muito bonita mesmo Parece ainda mais caro olhando nessa cor Como eu já falei O modelo normal, o black que está lá em cima Ele parece mais caro do que ele é Nessa cor fica ainda mais evidente isso Bem interessante A tela tem um tamanho bom para o preço É um tamanho bom E o mais interessante é que é uma tela com muita qualidade O LS05 ele trouxe uma tela bem bacana O LS02 também E esse modelo aqui não é diferente Não é uma tela gigantesca Mas é uma tela no tamanho bom Com muita, muita qualidade Bem legal Outra coisa interessante é o sistema dele É um sistema novo Que traz aquele conceito rotativo Estilo dos relógios aí da Samsung O Active 2 e tal Então você vai passando o dedo Vai girando aqui o menu E você vai escolhendo a função que te interessa Bem bacana E uma coisa bacana é que ele tem a opção de baixar o Watch Faces E criar o seu próprio Watch Face Utilizando uma imagem, sua foto, o que for É uma coisa que o LS não entrega O ImLab que eu trouxe recentemente Ele tem essa função Bem bacana Mas o LS fica devendo Então esse modelo trouxe recursos de poder baixar o Watch Face Criar o seu próprio Watch Face Bem legal Como eu falei é o próprio app da marca Então isso facilita bastante a vida E as Watch Face disponíveis são muito bonitas Tem algumas opções aqui para você dar uma olhada E realmente são muito bonitas Muito bacanas Show de bola Como eu falei antes São 12 modos de atividade física Então para o essencial dar conta tranquilamente Para você que é um usuário comum É um smartwatch que dá conta numa boa da sua atividade física Dá para erguer peso de academia Dá para fazer uma caminhada Uma bike, uma esteira Uma corrida Você pode fazer uma bicicleta ergométrica Um yoga Realmente está bem servido Em termos de atividade física Claro, para um usuário comum Um usuário mais de boa Se você é um atleta ou algo assim Precisa de um equipamento mais avançado Mais completo Aí você tem que ir em outras opções Mas para um usuário comum Um usuário básico Isso aqui dá conta numa boa Uma boa mesmo Ele tem um sistema avançado De monitoramento do batimento cardíaco Tem um algoritmo que trabalha em função disso Então você tem uma precisão legal Como eu falei Vou testar Mas acredito que sim O sensor funciona bem Então para atividade física Para monitorar o sono Para monitorar constantemente o batimento cardíaco Você vai ter uma precisão muito interessante Claro, pulseira removível Eu não comentei Acredito que a qualidade da pulseira Esteja no mesmo nível do LS Do ImLab Já que ele está na mesma faixa de preço Monitoramento do sono Como eu já falei Tem um sistema avançado Graças ao bom sensor Ao algoritmo O app dele Que tem um layout muito bonito Um layout limpo Um layout clean Então eu acho interessante Quando isso acontece Não é aquele app todo poluído E tudo mais Então ele tem esse layout todo limpo Tem aqui o essencial No começo os gráficos Aqui no meio Para iniciar o GPS do celular Vamos dizer assim Juntando com os dados do smartwatch Então bem legal E aqui em maio Acredito que tem as configurações Do smartwatch É um smartwatch Que ele vai ter 10 dias de bateria Isso num uso normal Se você usar desplugado Do seu smartphone 25 dias Que é uma duração também muito boa Certificação IP68 Até 1,5m de profundidade Por 30 minutos Aqui você tem alguns detalhes Realmente o design dele É muito agradável Muito bonito E não Ele não tem GPS É um modelo de entrada Que não tem GPS Aqui tem as configurações As especificações De tamanho Melhor dizendo Então dá uma olhada Para ver se fica bom No seu pulso Aqui você já tira essa dúvida E é isso É um modelo de entrada Que vale muito a pena Sem dúvida alguma Ele agrega aí Um design muito Muito agradável Muito bonito Funções interessantes Boa bateria Tem uma marca gigantesca Por trás Que é a Xiaomi Como eu já falei Então com certeza Está valendo muito a pena Você que estava Pensando no LS Se quiser já pode ir Direto nesse modelo Que ele está mais atual Mais interessante Que o LS Tá Realmente está Bem bacana E claro Vou comparar ele com o LS Vou comparar ele com o ImLab E entre outros modelos Beleza? Na descrição tem um link de compra Os links aí dos meus grupos No Telegram Vou ficando por aqui E até o próximo vídeo